E aí galera, tá começando aqui as vídeo-aulas do disco Respiro, Updates. A gente vai fazer dessa vez de todas as músicas, numa versão um pouquinho mais curta. Pra começar, acho que o mais importante de dizer é que a gente afina um tom abaixo. Então se você afina em standard, como normalmente as pessoas afinam, você vai pegar teu violão e afinar um tom pra baixo e vai ficar em standard ré. Algumas músicas vão ser em drop C, que é essa afinação de standard ré com o bordão mais um tom ainda pra baixo. Então você vai pegar o mi e jogar ele pra dó. A partir disso, quando eu falar os acordes, eu vou estar falando só o menor, porque é como a gente visualiza ele aqui, certo? Mas na verdade é um fá menor, se você tocar no teclado ou no violão normal, você vai estar fazendo o fá menor. Mas pra facilitar a comunicação e como é que a gente se comunica normalmente no escalene, é falando assim mesmo. Então, esse berro e interlúdio dois. O interlúdio você vai ficar, lembrando sempre que tá em standard ré, você vai ficar tocando a corda ré solta. E todos os shapes aqui embaixo, você pode fazer assim com o dedo, pegando as três primeiras cordas ou dessa forma. Eu prefiro dessa forma pra essa música especificamente. Então é uma melodia sempre com a mesma base e o mesmo shape. Então você vai ficar aqui. Continuando. Vai soar um pouco desafinado, tá? Porque esse violão precisa regular de novo. Então é isso. Imagina que você tem uma melodia que é... Provavelmente vocês perceberam que você vai ficar assim... Meio tom pra frente só. Então tava aqui tipo um ré maior com sétima. Você virou um sol menor invertido, né? Sem o sol. Aí mesmo raciocínio. Então de novo. Aí descansa aqui. Quinta casa. E repete a primeira melodia. E acaba aqui com o sol menor, que é o tom desse berro. Vamos lá. Esse berro. O padrão do dedilhado é... Nota que o dedão tá fazendo tipo o beat mesmo da música. Não é... Comparando com o de tabuleiro, o dedão vai fazer mais notas. Tem essa constância. E esse berro... É sempre reto. Então vai começar aqui em sol menor. Com o ré solto. É o mesmo shape aqui do si menor. Com o ré solto, só que em sol. Mas vai cair esse shape pra trás, no meio tom. Esse berro... É o segundo acorde do verso de Vai Ver, inclusive. Que é um ré menor com baixo em fá. Esse berro... Esse grito... Ele é o meu sorriso... Tá? Então isso aqui é um ré maior com sétima com baixo em fá sustenido. Esse é o ré menor com baixo em fá. E o sol menor. Tá? E o si é sempre solto nesses três acordes. Ele é o meu sorriso. Aí a gente vai pro... Pra esse acorde. Só que aqui. Então é um ré maior com sétima também. Vai embora, quero ver... Aí vai mudar o strumming, tá? A gente tava aqui. E volta. Rola alguma coisa de compasso que eu não lembro exatamente o que é. Imagina que você tá meio que em quatro. Três, quatro, um, dois... Aí quando você for pra casa você tá tipo... Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Entendeu? Então você tá tipo... Um, dois, três, quatro... E voltou. Então quando você vai pro ré sustenido maior com sétima, você já volta pra aquele strumming de antes. Agora quero ver o sol nascer... Aí é... Dó menor com sétima. Nesse lugar... Então é... Dó menor. Fá maior com sétima e nona. Si bemol maior. Sétima também. Tudo com sétima basicamente. Nesse lugar de amor... Aí tu vai descer aqui, essa sétima maior pra uma sétima menor. Né? Então... Isso aqui foi tipo o pré-refrão, né? Nesse lugar de amor... Me desenharam, apresentaram... Então vamos lá. O sol menor. Aí é o ré maior. Só que não é com sétima igual no verso, né? Então você mantém o ré solto de novo. Desce meio tom aqui. E meio tom aqui. Me desenharam... Fá normal. Dó maior com sétima com baixo em Mi. Então baixo e zé. Então é... Dó menor com sétima maior. Dó menor com sétima. Tá? E volta pro sol menor. Aí repete a mesma coisa. Mesma coisa. Vai embora, quero ver o sol nascer. Nesse lugar de amor. Tiraritará, tiraritará. Aí essa vez são os mesmos acordes, só que a gente estica. Você viria, repousaria, silenciaria sua dor. É sol maior. Tá? Lembrando vocês do strumming. Você pode fazer, pra não andar tanto, pode fazer daquela forma que eu falei de vai e vê. Beleza? Outro, pode fazer aqui. Se tiver tocando com alguém, normalmente a gente faz, a gente abre. Tipo, eu faço uma inversão, o Tomás faz a outra. Pra gente dar uma abertura. E a diferença dessa resolução... Silenciaria sua dor. Aí o sol é maior. É dó menor, só maior. Dó menor, só maior na parte de C toda, tá? Então... Dó... Então, é meio assim o strumming, né? Assim, esse negócio de strumming também, você pode fazer da forma que você preferir, né? Tem várias formas de fazer. Então, a voz vai fazer... Ah... E tu vai fazer o... O mesmo strumming. Se eu não me engano, no disco, eu gravei um violão fazendo isso. Nessa região. E o outro fazendo aqui. O sol maior com o sol solto. Aqui na décima casa. Porque enquanto faz o... Já tá meio que quase em quinta, em terça aqui. E aqui tá oitavada. Aí, na melodia final ali do... Ah... Volta pro sol menor. É igual o verso. Esse berro... Esse grito... Ele é o meu sorriso... É isso. Acho que eu passei todas as passas pra vocês. Foco no strumming, que é... O dedão sempre no ritmo certo. E o resto é isso. Vamos pra próxima.